Aí cê põe o celular aqui, a câmera, aqui ó, também ó. Aí cê tira e fecha. É ótimo, ele não cai ó. Ótimo, deixa o peso, né? Uma tripudação. E aí, cacho, para aí, então. Então, mas pera aí. Esperar reduzir aí. Eu também não gosto de espalhar a noite, não, né? Eu não gosto de espalhar. Ai, 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 ai. Machucou? Machucou? Machucou, Dati? Não, bateu porque eu tô vendo o negócio na ele. Nossa. Bateu aí. Bateu aí. Bateu aí. Bateu aí. Bateu aí.